E aí pessoal, bom dia. Sérgio, acabamos de dar uma malhada. Muito bom, muito bom porque a gente se sente pronto para o dia. Agora esse vídeo é para falar um pouquinho sobre a importância de estar bem de saúde para poder gerir os negócios, as pessoas. O que você tinha para falar para a gente, Sérgio, sobre essa questão da saúde para os negócios? Para a gente aí que tem essa responsabilidade toda. Acho que a saúde é essencial. Acho que o que é muito característico do empreendedor brasileiro, que empreende, é que ele abre mão de várias coisas na vida. E eu fui um deles. Eu abri mão de estar aos finais de semana, os feriados, festivos com a minha família. Durante mais de 10 anos, aproximadamente 10, 12 anos, eu abri mão da minha saúde. Da minha saúde física, mental. E quando recebi o meu primeiro investimento, a primeira coisa que eu coloquei como meta foi assim, vou fazer um check-up, vou ver a minha saúde bucal, vou ver a minha saúde no todo. Porque não adianta você correr atrás de riquezas, né? Construir riquezas e estar com uma saúde abalada. Então, eu sempre falo para todos os empreendedores que é importante a gente dedicar pelo menos uma hora do nosso dia para atividades esportivas, né? Porque não tem nada melhor do que você levantar cedo. Algumas pessoas gostam de levantar cedo, de fazer uma academia. Porque o dia dela se torna produtivo. Você consegue pensar melhor, oxigenar melhor as ideias. Consegue tirar um pouquinho daquela pressão do seu trabalho, da sua entrega. Eu sempre tenho falado que é importante a gente ter equilíbrio da nossa vida, né? Da nossa vida, da nossa jornada de empreendedor. E a saúde, ela tem que estar em primeiro lugar. E porque é ciclo que você passa para filhos. Você vai trabalhar, vai cuidar da sua saúde. É isso. Verdade. Eu, por muito tempo, eu tive essa culpa, né? De estar na academia, estar perdendo tempo. O povo podia estar gerando negócios. E é um pensamento totalmente estúpido, né? Porque a gente sabe que a saúde é em primeiro lugar. E se você não tiver saúde, você não consegue mais nada, né? E essa questão da produtividade, Depois que eu comecei realmente a cuidar da minha saúde. Não tem tanto tempo assim. Para estudar esportes, enfim. Voltar aos esportes. Eu sempre fui atleta, desde jovem, né? E eu me sinto bem melhor. Eu me sinto um cara mais produtivo. Depois que eu comecei realmente a exercitar. E o meu dia realmente é bem melhor do que os dias que eu não saio. Para poder exercitar. É. Isso precisa estar na agenda. Eu, por exemplo, tenho um defeito. Mas você, para a sua idade, A imunidade, às vezes, cai um pouquinho. Você precisa beber muita água, comer muita salada. Eu, hoje, sou um verdadeiro inverterado amante da salada, né? A água, eu estou tentando ter o costume de beber pelo menos um litro, um litro e meio por dia. É um desafio. É um desafio, né? Então, eu preciso beber. Mas eu sei que daqui a 40 minutos, já estou sentado na frente do computador, totalmente energizado. E eu, isso me ajuda dentro das minhas tomadas de decisão, né? É isso aí. Então, isso é muito importante, gente. Saúde. Saúde. Para ter uma boa saúde mental, você tem que colocar na sua cabeça que, claro, tudo ronda ao dinheiro, né? Mas, sem saúde. É isso aí. Ainda mais na nossa idade, né, Sérgio? Então, se você puder, empreendedor jovem, cuidar da sua saúde desde cedo, você pode ter certeza que você está fazendo um belo investimento aí, tá bom? Forte abraço aí. Meu amigo Sérgio Alme, visitando aqui em New Jersey. Passa a semana em reuniões comigo, com outros empresários, né? Pessoas influentes na região. Enfim, fazendo as reuniões dele também, também em lupa jornada, né? Tratando daqui, dos negócios daqui, e os negócios no Brasil não é fácil. Mas, enfim, está chegando o final da semana, né? Já quase. E missão cumprida, né, Sérgio? Quase cumprida, né, Sérgio? Tá bom, pessoal. Um abraço aí. A gente em breve volta com vocês aí. Até mais. Abraço.